Os adolescentes e adultos com menos de 40 anos vêm se tornando maioria entre as pessoas com a Covid-19 no Piauí. Quase metade dos infectados tem entre 10 e 39 anos de idade. Esse grupo tem baixo índice de letalidade e de complicações, mas não pode descudar na prevenção para salvar também a vida de outras pessoas. Afinal de contas, eles estão também infectando. Luana tem 21 anos. Ela não faz parte do grupo de risco da Covid-19, mas prefere neste momento sair de casa apenas quando necessário. Ela já recusou, inclusive, vários convites de amigos para se divertir durante a pandemia. A gente tem que entender que a gente está vivendo em um momento de exceção, né? Então não é o momento da gente sair, é o momento da gente ficar em casa, tomar os devidos cuidados, até porque tudo isso vai passar e depois a gente vai ter muito tempo, se a gente estiver bem, de saúde, para se confraternizar com as pessoas que a gente gosta. Já vi amigos meus saindo, mas eu acho que ainda não é o momento de fazer isso. Nessas imagens, festa animada, som alto, bebidas, muita gente circulando. O problema é que elas foram gravadas em plena pandemia. Os jovens não respeitaram o distanciamento social e nem utilizaram máscaras para se proteger. Aglomerações não recomendadas por especialistas. Perceba que nesses encontros, a maioria são jovens, que se tornaram vetores da doença. Eles sabem que podem, que tem a menor chance de ter doença mais grave do que os idosos e naturalmente procuram a vida social, então se expõe mais com outros jovens. É preciso saber que os jovens são transmissores como as demais pessoas. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a maioria dos mortos por Covid-19 no Piauí tem mais de 60 anos, o que corresponde a 77,37%. Mas os jovens entre 10 e 39 anos, 48,65% dos casos, sendo 7,44% de 10 a 19 anos, 18% de 20 a 29 anos e 23% entre 30 e 39 anos. Não existe risco zero para o novo coronavírus. Os jovens também podem ser hospitalizados e inclusive morrer. Os cuidados de prevenção precisam ser tomados por todos. Os jovens não estão desprovidos do risco de morrer. Eles têm uma doença menos grave normalmente, mas como eles estão se expondo muito, é provável que o número de mortes entre os jovens exceda o número de pessoas mais velhas. É importante saber também que os jovens não devem morrer. Os jovens na faixa etária dos 20 aos 40 anos, normalmente, são mortes de causas violentas. Então, uma morte por infecção não é esperada. Por isso que a responsabilidade é muito grande, né? Continuam contaminando, transportando o vírus, e aí é preciso todas as medidas de proteção para não infectar pessoas que efetivamente estão nos grupos considerados de risco para a Covid-19.